Partiu, mano. Mais uma partidinha de leve aqui GTA 4. Lembrando que isso aqui a mira é completamente manual, entendeu? Não há míssil, entendeu? Aqui tem que ter talento pra jogar. Não é que nenhum uso os outros que entram aqui. Ah, vou fazer a mesma coisa que eu faço no 5. Não, esse aqui é o 4. A regra é diferente. A regra é diferente aqui, mano. Se não tiver talento, complica, mano. Começando a jogar aqui. Quem tá participando é o Vitorek e o Garcia. Sinceramente, eu não conheço eles, entendeu? Espero que joguem bem, porque eu gosto de jogar contra jogadores habilidosos. Nossa lá, Garcia já quebrou um já. Espero que o cara não esteja com o mod, né, cara? Que o pessoal agora tá com mania de jogar só com o mod. Aqui, ó. Bateu de frente. Morre não? Caraca. Meu susto, mano. Pensei que o cara não morria, mano. Vários tiros na cara. Eu, hein? Vamos que vamos, mané. É isso aí. Cadê o Garcia? Vamos ver se ele é bom mesmo. Garcia! Cadê você? Ai, Garcia, lindófi. Vem, lindo, vem. O Garcia tá lá do outro lado, mano. Ué, o Garcia tá... Tá parado? Será que ele tá acampando, mané? Ah, agora que ele começou a se mover. Aí sim, mané. Deixa eu ver a velocidade do vento. Tá de carro. Tá de carro. O Garcia está de carinho. Ah, Garcia. Pô, Garcia, tu não vai ficar aí no azul, não, né? O azul já saiu da partida, já, né? Entendeu? Vai ficar aí no azul, não. Você vai ver em mim, né? Pelo amor de Deus, né? Bora, cadê esse colete, mano? Ah, tá ali, ó. Consegui pegar aqui agora o coletezinho. Pera. Tô blindão já. Ué. Tem um cara invisível ali, mano. Tô entendendo. Cadê o cara? Ah, tão junto lá, ó. Pô, o Garcia vai ficar macetando no cara, mané. O cara saiu da partida, o boneco bugou. O Garcia vai ficar agora macetando lá. Vou ter que ir lá rapidinho, lá. Falei? Falei, cara. Que ele ia macetar no cara? Tem que ir lá rapidinho. Vem cá. Vou usar aqui de leve aqui só pra tirar onda. Caraca. Ô, Garcia, ela quer ser covarde, Garcia. Vem mim. Come on, man. Come on. Aqui, ó. Vou cercar ele aqui, ó. O Garcia vai vir aqui, ó. Vem, Garcia, vem. Vem, Garcia. Deixa o cara aqui quieto. O cara já saiu da sessão. Eu e você, brother. Já vi que o Garcia é fraco pra caraca. O Garcia é muito fraco, velho. Muito. Muito fraco. Pô, Garcia, leva mal não. Não dá pra você não, Garcia. Se o cara sair aí, fica eu e você na sessão, brother. Vai dar... Vai dar problema. Vai dar problema. Se o Mac te pegar na sessão, vai dar problema. Garcia, você tá fugindo de mim, Garcia. Garcia. Ui, o carro lindo aqui que eu achei, mano. Bora. Agora, vou chegar bonito no Garcia. Vou chegar chegando agora, Garcia. Ó. Ih, Garcia pegou... Pegou a ambulância. Pegou a ambulância. Pegou lá o carro da polícia. Aqui é a polícia. Ah, geralmente a polícia corre atrás. Não é que foge, né? Fica, Garcia. Chega aí. Garcia. Garcia. Você é a polícia ou não é a polícia? Ô, Garcia. Ô, Garcia. Ô, Garcia. Garcia. Cadê você, meu gajo? Apareceu? Foi, Garcia. Agora é você, meu velho. Você tá maluco, Garcia. Não adianta fugir, Garcia. 5 mil pontos ali. Assim que eu gosto de fazer, ó. 5 mil pontos dá 50 mortes. Entendeu? Vou pilotar... Ó, ó, o drift, ó. Opa. Não, não. Ninguém viu isso. Ninguém viu isso. Ninguém viu isso. Garcia, para de fugir de mim, Garcia. Vem brincar, velho. Ô, Garcia. É sem graça, né, cara? Ô, Garcia. Tu virou meu carro? Ah, tá. Eu sei que você ia ser mal educado e virar meu carro, né, Garcia? Garcia, bacana. Garcia, bacana. Garcia, bacana. Para, Garcia. Para, devagar. Ô, Garcia, tá... Tá acelerando firme. Garcia, me espera. Nossa, viu? Ah, pensei que tu ia mandar um drift, Garcia. Vai, Garcia. Vai, Garcia, ó. Vou descascando, ó. Quero nem matar. Quero nem matar. Só furar o pneu só e ficar indo atrás, mano. O que aconteceu, mano? O Garcia virou mágico. Ele fugiu, mano. Ué. Se o Garcia saiu... Cadê o outro cara, então? Não tô entendendo nada, velho. O cara tá invisível, mano. É, ó. Mais um bug do GTA aí, pessoal. Agora, onde tá o cara que eu não sei, hein? Caraca. Eu não vou achar ele nunca. Esse mapa é enorme, mano. Deixa eu achar pra ele. Não dá pra... Não vai dar pra achar ele, não. É, eu vou ter que abandonar a partida, né? Não tem jeito. O Garcia não aguentou. Pelo amor de Deus, Garcia. Que isso? Ó, começou de novo aí, ó. Viu com o GTAzinho 4, né? O Garcia saiu da partida. Fiquei abandonado na partida aqui. Enquanto o GTA V tô banido lá, eu brinco aqui também, né? Pô, tá maluco? Não pode ficar sem brincar, né, maluco? Pelo amor de Deus. Aí eu tenho um verdinho colado comigo ali. O azulzinho tá subindo. Ó, o verdinho. O verdinho tá próximo. Ó, os caras tão vindo não, mané? Tô vendo o verde que tá mais perto. Eu vou assim, eu vou que tá mais perto, mané. Eu quero pegar o cara lá embaixo, mané. Cadê o cara, velho? Pô. Fica parado aí, mano. Se mexe. Se mexe, velho. Fica parado aí, perto de mim. Tá maluco? Ó, azulzinho. Azulzinho, acho que tá em cima do prédio, mano. Tá dentro do beca aí, ó. Bora, azulzinho. Vem pra cima. Tá vindo, ó. Ó, ó, ó. Que isso, velho? Pelo amor de Deus. Na mira manual não dá pra você não, mané. Vem. Aqui, ó. Tô jogando com uma mão, mané. Caraca, o verdinho aqui. Vai cair de frente comigo, mané. Tá maluco. Ó o verde. Bora, mané. Estão saindo, gente. Poxa. Pô, vocês fizeram botar o jogo aqui pra brincar com vocês. Mó emoção. Cadê o pessoal, mané? Que isso, mané? Tch-tch-tch-tch-tch. agora tem que ser justo né pessoal vou ficar matando só um só um mano tô maluco aqui ó brincar aqui tô banido GTA5 o rock está sempre me sacaneando Pelo amor de Deus Tava brincando com a galera lá Do comando Mac Fazendo umas corridinhas Nem mexi com ninguém Não, eu confesso Matei muita gente lá no GTA V Aí eu tenho que brincar aqui no 4 Faz um abração Turma Mac, Gamers Mac Um abraço a todos aí Os amigos Não, velho Vem me atropelar não Pelo amor de Deus, fala sério Agora é o verde, tem que ser justo Pelo amor de Deus O verdinho agora bonitinho Os caras vão pensar Que eu tô invencível Pessoal, tô invencível não Se os caras se esforçar Muito aí, entendeu Se os dois atacar ao mesmo tempo Eu acho que eles me matam Olha lá o azulzinho de carro voado aqui Tá batendo, tô ouvindo o barulho Vendo voado Danado, mano Olha ele batendo Dá pra ver o barulho dele batendo no carro Ah, deve ser o verdinho, será? Fica a pé Que o pessoal tá me acusando aí Fala que eu só sei De carro Que não sei o que Aê, pô Ele vindo aí voado, ó Ó Ó, ele vindo voado, mano Vem, filho Pô, ele tá batendo, mano Tô ouvindo ele bater, mano Nossa, mano Nossa, ele tá batendo Ah, velho Vou pegar o carro aqui Pra ver o que ele tá fazendo O que ele tá fazendo lá? Ah, tá de moto Nossa Me matou lá Deu um bug ali, mano Isso aí foi bug, velho O cara sumiu da minha frente Mas é assim mesmo, mano Tem que chorar não, pessoal Pessoal Tem que chorar não Morreu, morreu Fica reclamando Ah, morri, não Entrou na chuva Pra se molhar, velho Ele aqui, ó Vai vir de novo Ah, ele vai vir de novo Aqui, ó Levanta Nossa Nossa Grudei muito na tela, mano É isso aí, mano Tá certo Vacilo, meu Tá banheiro Alguém tá atacando granada, mano Fala sério Olha lá Morri duas vezes, mano Que isso Sabe por que eu morri, pessoal? Vou ser sério pra vocês Eu tô jogando meio Tipo assim Como é que eu tô dando 100% de mim Eu tô jogando por jogar mesmo, entendeu? Não é diferença nenhuma pra mim Canhão perder O importante é me divertir aqui, ó Do que eu tô jogando? Não é diferença? Fala 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 e a manhã que isso atentou tacar granada em rima a manhã e isso não atacar granada Amém. Amém. Oh, é meu cerdão, mano. Oh, ho, 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 ho. Oh, neném, neném. Ai, meu neném Adoro, mané, adoro, velho Leva a mão não, pelo amor de Deus Esse jogo aqui é demais, mané Esse jogo aqui é demais, mano Só aqui no GTA IV que acontece Esconforto aqui, bonito, mané Que isso, viu? O cara tava no Cantinho da parede, acabou A minha munição, não fiquei como Atirar ele, desci do carro Metralhei, quase Me matou lá o sangue lá, ó Provando que eu não tô invencível Pô, teve um noob que jogou Comigo aí, mané, falou que queria me enfrentar Falou que eu tava usando macete Desde quando Mac, mané, usa macete Pra jogar com alguém, mané, pelo amor de Deus Talento aqui, mané, pelo amor de Deus Aí O cara quase me matou, a diferença é que eu fui mais rápido Deu sem arma, fiquei sem munição Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corre. Eu sou o terror, mané. Vocês estão malucos, vocês. Vocês estão malucos, mané. Cadê? 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 Eles estão malucos, velho. Eu sou o terror, mané. GTA 4 eu sou o pesadelo, velho. Estão malucos que eu ia trocar com o Mac, mané. Corre. Corre. Vai, 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 vai. Me deixaram a pé. Sai desse carro, mané. Pelo amor de Deus. Olha lá, o cara... Isso, vem. Eu sou o Mac, eu sou o Mac, mané. Pelo amor de Deus, mané. Pelo amor de Deus, mané. Para. Para, velho. Vocês têm que aprender a jogar isso aqui, mané. Até que os jogadores estão bem, mané. Agora, agora, aqui, ó. Pertinho de mim. Pegou o veículo. A pé. A pé. Corre, corre. Corre. Titânio, Titânio. Ah, mano. Mano, mano. Pelo amor de Deus. Vocês vão ficar aqui, logo aqui, onde o Micael morreu, mané. Pelo amor de Deus, mané. Aqui que eu quebrei o Micael. Aqui. Micael, mestre aí, ó. Falou que era bom a beça. Me desafiou aqui. Aqui não, velho. Aqui eu sou... Aqui, aqui, aqui. Vem. 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 Corre. 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 Ah, mané. Vocês estão loucos, velho. Olha o TH. O TH está no celular. Fala aí, Tiago. Fala aí, moleque. Estou aqui no GTA 4 aqui arrepiando, mané. Vocês estão malucos, mané. E aí? Dormindo? Você está malucos, mané. Estou aqui no GTA 4 aqui, velho. Vem, vem, vem. Tiago é... É um dos generais aí do Mac aí, ó. Chegou agora. Já chegou da escola. Já doidinho pra quebrar. Só que ele vai me quebrar, não. Vai contra o outro. O Tiago é chato pra caraca. Entendeu? Estou aqui, ó. Brincando aqui, ó. Na sessão aqui, ó. Quem está ganhando? Nem sei quem está ganhando. Sou eu. Caraca, velho. Os caras estão fugindo de mim, mané. Parece até o vampiro fugindo da cruz, mané. Pelo amor de Deus. Não é novidade, não. Hã? Estão fugindo aqui. Parece o vampiro. Ih, caraca. O carro andou sozinho. Esse carro se mexeu. Achei um carro fantasma, mané. Eu vou ter que perseguir de carro, mané. Os caras fogem, mané. Chamei o noob do Mikael pra jogar comigo de novo aqui. Ele falou que era no GTA 5, porque ele está com o mod menu instalado, mané. Olha lá. Entendeu? Esquisito, né? Por que tem a ver mod menu com jogar comigo? Corre. Corre, velho. Foge. Olha, mané. Não vou nem atirar, ó. Vou só perseguir, ó. Polícia e ladrão. Aqui é a polícia. E o cara mandando drift? Ah, mano. Tá mandando drift pra mim? Você tá com essas odias, o azulzinho? Ih, ó. Ih, ó. Aqui é a polícia. Para o carro. Para o seu veículo. Que lembra do drive 2 do Playstation 1? Falava assim mesmo. Aqui é a polícia. Pô, os caras agora estão escapando, mané. Vocês estão malucos, meu irmão. Vocês estão malucos. Vocês estão malucos, mané. Aqui. Aqui. Olha o cara querendo sair do jogo. Aqui. Saindo do jogo, ó. Não aguentou, não, ó. Noobes, não aguentou, não, ó. Aguentou, não, aqui. Vai lá. Sai da partida. Pode sair. Não vou matar você na covardia, não. Vou aqui com esse noob aqui, ó. Ih, uhul. Pô, o cara matou o cara. É muito covarde, mané. Bora. Sai daí, mané. O cara vai ficar matando o cara. O cara saiu da partida. Vem. Isso. Vem. 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 Você tá maluco, você, cara. Você tá maluco, mané. Eu sou o Mac, mané. Vocês estão doidos. Vocês vão aprender a jogar ainda, mané. Eu vou dar aula pra vocês. Aula. Vem. Vem. Vocês estão loucos, mané. Vocês querem me ver. Vocês querem entrar na minha casa. GTA IV é minha casa, mané. E limpar o tapete em cima da minha cama. Ah, vocês estão de palhaçada, Andorão. Fala sério. Aí, Tiago. Olha a ousadia dos caras. Ele não quer limpar o tapete. Ele não quer limpar o pé no meu tapete, não. Ele quer limpar o pé em cima da minha cama. Me desafiar no GTA IV, eles. Ó, pegou o carro, ó. Eles são maluco, mano. Eles são o quê, Tiago? Ah, tá. Dá bem que você concorda comigo. O cara tá fugindo. Eu sou obrigado a pegar um carro. Tá de palhaçada. Vem cá, filho. Ué, o X-Micael falou que queria jogar comigo no... No Playstation que ele tem mod de menu. Não entendi, sinceramente, mano. O que que significa uma coisa... Ó, nossa, mano. Que isso, velho. Eu sou galáctico, mano. Vocês estão malucos, filho. Vocês estão doidos. Convidei ele, Tiago. Pra jogar uma partida de 100 mortes. Aqui eu botei 5 mil pontos, ó. 5 mil pontos, pra quem não sabe, é 50 mortes. Convidei ele aqui, X1. Eu e ele, mano. Não quero envolver ninguém, entendeu? É eu e ele só aqui, ó. No GTA IV. Quero ele aqui, ó. Lá no mod menu, não. Quero ele aqui, filho. Aqui, ó. Ó lá. Ó, vai vir voar daqui. Tá de carro. Tá de carro. Vem. Vem, filho. Vem. Vem, filho. Vocês vão ficar fugindo. Vem. Vem a pé. Vem a pé agora. Vem a pé. Vem. Vem. Vem, filho. Ah, lá, lá. Ah, mano. Para. Para. Tá sem graça, mané. Tá sem graça. Mas aqui. Tá maluco vocês, mané. Pelo amor de Deus, mané. Quando eu comecei a jogar videogame, vocês tomavam a mamadeira, mané. Pelo amor de Deus, mané. Eu saí da partida aqui, eu confesso, mané. Ah lá, o cara se matou. Entrou um hack aqui, mira automática. O cara atravessava a rua correndo, mané. Tive que sair. Enquanto a hack não dá, né. Pô, eu sou bom, mas também não sou invencível, mané. Ah lá, os caras fugindo. Isso que eu fico bolado, mané. Pelo amor de Deus, mané. Vem cá, cara. O azul tá fugindo de mim, mané. Esses caras pensam que eu tenho lepra, mané. Não é possível, mané. Pô, eles fogem, mané. Ah lá, o azul lá. Vai pegar carro, ó. Ah, azulzinho. Tão vergonha. Foge não, brother. Pô, tá feio pra você. Vou pegar... Eu vou ter que pegar carro, mané. Vou ter que pegar carro. Peguei um carro aqui, ó. Roubei um carro. Roubei um carro agora dos NPCs. Olha lá, eles lá, ó. Morri, ó. Morri duas vezes, mano. Nossa, que barulho foi esse? Ah, o lubizão, ó. Corre, azul. O azul só quer ir no verde, mané. Engraçado ele, né. Ele quer ir lá. E em mim ele foge, ó. Você tá maluco, azul. Você vai me ganhar. Você quer me ganhar na minha casa? No meu jogo? Na minha mira manual? Você tá louco? Vou matar a pé, mané. Quero sentir, ó. Nossa, o cara me matou, mané. Nossa. Incrível, pessoal. Eu não estou invencível. Aí, pra quem acha que eu tô jogando invencível, pessoal, eu jogo normal mesmo, habilidade. Tá vendo? Morri lá. Viu? Faz uma prova aí que eu não tô invencível. Hã? Igual o nego falou aí que eu tô com macete. Vocês tão maluco, mané. Ó o verde aqui, ó o verde. Ó, o verde tá com o carrinho. Pô, caraca. Fala sério, mané. Ó, azulzinho. Agora eu vou descontar, azulzinho. Você me matou na ousadia. Você teve a ousadia de me matar, azulzinho. Fala sério. Cadê o azulzinho? Caraca, o azulzinho não sei o que ele tem, mané. Ele tá aqui. Tá aqui, azulzinho. Olha lá o azulzinho. Vem, vem. Nossa, azulzinho. Eu matei ele de uma forma aqui, Thiago. Ficou até sem graça, mané. Ficou até sem graça. Porque ele me matou lá de 12 nos peitos. Mas ele é que brotou aqui. Vou pegar pé, mané. Eu vou pegar pé. Olha lá. Tá maluco, rapá. Que dali foi só um golpe de sorte que tu teve, mané. Só um golpe de sorte. Micael, quero você aqui, Micael. Sem mod menu, Micael. Micael, quero você aqui. Ah, calma aí, celular. Agora não dá, né? Pô, cadeira, mané. Bora. Na hora da minha diversão. Na hora da minha diversão. Ah, calma aí, calma aí. Aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí que eu tô chegando. Pô, agora eu vou atender o telefone agora. Fala, Thiago. Thiago. Hã? Pelo amor de Deus, velho. O telefone agora toca na hora errada, mané. Pronto. Pronto. O telefone tocou na hora errada. Quase me atrapalhou, mané. Pelo amor de Deus, mané. Tô aqui brincando. Que bonito, mano. Azulzinho ali, ó. Vou pegar o azulzinho. Tira do viva a voz do teu que tá dando retorno no meu jogo, Thiago. Olha lá o azulzinho aqui, ó. Cheio de marra, azulzinho. Ah, cadê o azulzinho? Ah, o azulzinho tá se protegendo atrás do carro, lá. Ah, azulzinho, pelo amor de Deus. Pegou o sniper, mané. Filha da mãe. Ah, azulzinho. Você não pode se esconder de mim, azulzinho. Porra, que lojo o telefone, mané. Sacanagem, não, mané. Pô, momento de lazer, mané. Ah, tá me atrapalhando o telefone. Hoje eu tô na minha folga, pessoal. Para de me ligar, pelo amor de Deus. Pô, que saco. Hoje eu tô caçando noob, hoje, mané. Tá lá o maqui lá, ó. Boss. Olha lá o azulzinho lá, vindo. Tá me atrapalhando, pessoal. O azulzinho vindo lá, mané. Cadê o azulzinho? O azulzinho subiu no... O azulzinho tá dando cover. Ih. Nossa. O cara me matou, mané. O cara me matou. Agora é pessoal, mano. Pegou o carro. Ele pega o carro e sai voado, ó, mané. Pelo amor de Deus, azulzinho. Pegar esse azulzinho agora, bonito agora, velho. O cara quer ficar fugindo de mim, mané. É mole? O cara quer fugir de mim, brother. Pelo amor de Deus, mano. Ele quer me matar de longe de sniper, mané. Ele quer encarar não. Eu vou pegar, mané. Você tá maluco, você. Azulzinho, você tá maluco, Azulzinho. Você tá louco, velho. Você tá louco, mano. Você tá louco, velho. Quer ficar me matando no macete, meu irmão? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Cai pra cima, ó. Olha lá, ele correndo. Ele correndo, assustado, mané. Parece até o Mikael, mané. Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Achei um coelhinho. Você tá louco. Foge mesmo. Você tá louco, velho. Cadê? Acatou mais um carro, mané. Que isso. Acatou. Tá de moto, mané. Salvoado, mané. Salvoado, mané. Bateu, bateu. Ui. Ah, rolou. Rolou. Ele rolou, mané. Ele bateu com a motinha aqui, ó. Vou pegar ele de motinha. Olha a motinha que ele pegou. Bacaninha. Gostei, mané. Nossa, barulhinho. Vamos. Invocada essa motinha, mané. Invocada, mané. Eu sou que nem um alho, mané. Os vampiros. Foge. Vou pegar ele lá. Alguém tá apelando de... Ah, brother. Pelo amor de Deus. O cara tá de carro, ó. Ah, verdinho. Dá um tempinho, dá. Olha lá. Ah, verdinho. Dá um tempinho, verdinho. Pelo amor de Deus. Eu quero pegar o azul. Nossa. Que mentira, velho. Nossa. O verde me matou. Ele é atropelado, mané. Ah, vou perdoar esse verde, mas não, mané. O verde é esperto, mané. Ele fica na granada. Ó, a primeira vez que o verde me matou, mané. Que isso, mané. Tem que parar de ser piodoso com esses caras, mané. Ó, o verdinho vindo aqui. Vem cá. Pega logo o verdinho, logo. Sabe o que acontece? Eu deixei o verdinho muito solto, mané. Entendeu? Aí ele começa a achar. Ah, ele tá fugindo de mim. Tá maluco ele, mané. Agora ele vai fugir, agora. Esses caras são assim, mané. Eles querem matar no covardia. Agora vem aqui, ó. Agora não corre, não. Vai, mané. Corre. Cadê a granada? O que é isso, maluco? Pelo amor de Deus, mané. O que é isso? Ó, 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 ó o azul vindo ali, mané. Vem, azul, vem. Vem, azul. Azul, pelo amor de Deus, você também não é mole. O azul tá lá embaixo. Pega logo atrás do verde, mané. Eu vou cortar direto aqui atrás do ver... Sim, o azulzinho tá aqui, ó. Será que o azul tá com essa ousadia toda, mané? Não tô acreditando, não, mané. Tá vindo pra cima de mim? Tá, não. Tá, tá sim. Ah, vou atrás do azul, tá mais próximo. Nossa, parece que eu morri. Cadê o azulzinho? Cadê o azulzinho, mané? Cadê o azulzinho? Que merda é essa? A verde tu tá abrindo fogo contra mim, mané. Nossa! Ah, o azul me pegou de surpresa, mané. Que isso, mané. O azul me pegou de surpresa, mané. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Que isso, mané. Ah, os caras usaram a estratégia, tá certo, pô. Ué. Tá de costa dando mole. Pronto. O cara tá só esse fuzilzinho que eu preciso agora. Agora eu vou pegar ele lá agora. O verdinho. O verdinho brotou aqui. Eu vou pegar logo o verdinho, logo. Pra ele ficar esperto logo. Ver se ele é bom. Vamos ver se esse verdinho é bom mesmo, mané. Ó o barulho. Eles estão me pegando o carro, ó. Como faz esse barulho todo assim, batendo em um monte de coisa? Bora, sobe aqui. Bora, velho. Azulzinho. Vou pegar o azulzinho mesmo. Ó, o verdinho tá sem graça, beça, mané. Ah, nível da bateria tá baixo, ó. Que isso, mané. Ninguém merece, mané. Bora, azulzinho. Minha bateria tá acabando. Volta aqui. Ah, mané. Meu Deus, cara, mané. Vai, vai. Pega logo. Quero pegar um. Ih. Ih. Pô, tá maluco, rapaz. Dê esse carro pra mim, hein. Sai. Quero esse carro novinho, mané. Novinho, mané. Aí. Ah, primeiro eu vou quebrar esse verdinho aqui, mano. Piloto, atiro. Nossa. Deu um bug ali sinistro, hein. Nossa, mané. Eu tô muito barbeiro, muito. O que que tá acontecendo comigo, cara? Que eu tô tão barbeiro. Olha como eu tô batendo. Ó, verdinho. O catalogo verdinho logo. Ah, verdinho, bonitinho. Fofinho do papai. Ai, mano, que isso, mano. Os caras vão passar mal comigo, mano. Aqui não, filho. Aqui quem manda sou eu, mano. Aqui eu sou o juiz, o advogado e o executor, brother. Esse beca aqui eu quebrei x-micael também, mano. Quebrei tudo que é beca aqui. Eu lavei ele aqui, mano. Vou pegar de novo, vou pegar de novo, ó. Ó, ó como é que eu pego, ó. Ó lá, ó. Eu pego, dirijo, eu atiro. Vocês tão maluco, mano. Vocês tão maluco, creme VC, mano. Pelo amor de Deus, galera. Ah, os caras aqui confrontam legal, mano. Pô, a partida aqui tá emocionante, mano. A partida aqui tá da hora, velho. É bacana, os moleque tão jogando bem pra caraca, mano. Pô. Todo maluco jogasse assim, fosse assim, igual esses moleque aí. Só teria confronto épico, mano. Bora, carro. Bate não. Deus, eu sei, eu sei, eu sei. Corre, Azuzinho, corre. Corre, Azuzinho. Isso aí. Aí, garotada aqui tá de boa, mano. Aqui, ó, caçando aqui. A polícia. Nossa, olha. Salto épico, notas. Nove. Pô, vai ficar fugindo de mim, Azuzú. Ei, Azuzú. Ouviu como é que eu falo carinhosamente com os pessoal? É, a galera tá jogando bem, mané. Nossa, eu preciso arrumar o outro carro, mano. Ah, Azuzinho, seu safado. Corre não. O cara, Azuzinho tá levado pra caraca, mano. Ah, Azuzinho, volta aqui, Azuzinho. Ô, Azuzinho, Azuzinho. Vou pegar, vou pegar. Quer brincar de pique e pega? Quem já brincou de pique e pega? Olha lá. Não tem pressa não, Azuzinho. Sem pressa, ó. Ó. Sai do carro, Azuzinho. Vai explodir. Azuzinho, sai do carro, ô. Amigo. Poxa, amigo. Tentei avisar, cara. Pelo amor de Deus. Vocês cometendo os mesmos erros, mano. Vocês cometendo os mesmos erros, mano. E isso? Virou X1, mano. Rio versus Azuz. Agora não tem escapatória, Azuzinho. Ou você vem em mim, ou você vem em mim, ou sai da partida. Ali. Ali. Ah, você não vai sair. Ah, você não vai sair da partida, não, faz isso não, Azuzinho. Você não vai sair da partida, não, Azuzinho. Que isso? Que isso, Azuzinho. Faz isso não. Tá tão divertido. Por favor, não sai. Poxa, não sai da partida. Não sai, gente. Por favor, tá ficando chato jogar GTA 4, como é, né? Não, não sai, não, Azuzinho. Fica. 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 Ó, ó. Ó. Ó, Azuzinho. Ó, Azuzinho. Ó, Azuzinho. Ó, Azuzinho. Ó, Azuzinho. Ó, Azuzinho. Que isso, Azuzinho. Que isso, Azuzinho. Que isso, Azuzinho. Que isso, Azuzinho. Ó, de novo, de novo. Ah, Azuzinho, sai não. Tá tão maneiro. Sai não, fica. Ó, drift pra você, ó. Olha lá, eu mando as manobrinhas de leve pra você. Azul. Vou pegar mais munição aqui, né? Pra não ficar chato, né? Azul. Azul. Você tava me matando de snipe. Eu aceitei. Você me matou de snipe. Você não pode sair, cara. Que isso? Ué, o que você tá fazendo? Ah, Azuzinho. Que isso, Azuzinho. Que isso, Azuzinho. Que isso, Azuzinho. Nossa. Botou fogo no meu carro. Que cachorro, mano. Que cachorro. Olha lá, vai explodir meu carro. Ah, Azuzinho. Você explodiu meu carro, Azuzinho. Que isso, Azuzinho. Por que você fez isso? Ah, Azuzinho. Gostava tanto desse carro, cara. Cena de ação, vai. Bonitinho. Bora. Cena de ação, agora. Bora, Azuzinho. Encontre isso, vem em cima. Ué. O carro não quer explodir? Que merda é essa? Ah. Ah. Carro. Que isso, mané. Era pra vocês... Ah, que isso. Eu ia fazer aquela cena de ação que eu gosto de fazer. Que isso. Poxa, Azuzinho sacaneou, mané. Azuzinho sacaneou. Estragou meu carro. Tava gostando daquele carro lá. Nossa, o carro sumiu, mané. Que isso. Ele é lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos continuar brincando aqui. Bonito. Entendeu? Bora, Azuzinho. Ô, Azuzinho. Você tá muito ousado, hein. Caraca. Aí, agora vem. Olha, Azul. Ah, Azul. A pé. A pé, Azul. Ah, Azulzinho. Que isso. Vai, Azul. Vai, Azul. Que isso, Azul. Que isso. Que isso, cara. Que isso. Tá chato. Ah, tá chato. Pode sair. Quer saber de uma coisa? Pode sair da partida, Azulzinho. Pode sair. Pode sair, Azulzinho. Na boa. Tá chato já, cara. Tu tá se entregando. Eu quero ver aquele espírito guerreiro que você tava no início do jogo. Lembra? Matou de sniper. Isso eu quero ver. Agora você tá correndo agora de mim. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. Lá, vai. Pega, pega a ambulância. Pega a ambulância. Nossa. Deu a buzinada na ambulância. Ah, Azulzinho. Que isso, Azulzinho. Se esforça mais um pouco, gente. Pelo amor de Deus. Cadê? Pegar a munição aqui. Eu tenho que pegar carro, pessoal. O pessoal tava falando assim, ah, tá de carro. Claro, os caras tão fugindo. Eu vou correr a pé atrás deles. Faltam 12 vitórias, Azulzinho. Você é o cara que mais segurou na sessão comigo, entendeu? Então, parabéns aí. Pena que eu não sei pronunciar seu nome. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Ah, vou a pé. Pronto. Vou a pé. Tá bom. Ah, tá de carro. Beleza. Vê, Azul? Poxa, Azul. Ah, Azul. Azul. Por favor, Azul. Pelo amor de Deus. Poxa, Azul. Poxa, Azul. Que isso? Mas o cara me matou algumas vezes, né? Isso aí eu não tenho como negar, né? O cara é bom. Vai, Azul. Vai, foge. Foge. Vai, deixa você fugir, vai. Isso, vai. Vai bora, velho. Ah, mano. Mano, 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 mano. Mano, pô, falei que ia deixar você fugir, aí você atira em mim. É muita ousadia, mano. Nossa, ele explodiu, mano. Nossa. Nossa, vou até ver o que aconteceu com o corpo. Calma aí. Nossa, estraguei ele, mano. Que isso, mano. Gente, são cenas muito fortes para crianças, mano. Crianças acima de... Abaixo de 5 anos não podem ver isso, mano. Que isso, eu estraguei ele, mano. Olha lá, como é que eu vou, caçando um gonguipardo, mano. Espero com a Azul não quebra esse carro aqui, mano. Só que eu espero. Entendeu? Azulzinho. Ô, Azulzinho, tu tá fugindo pelos B, Azulzinho? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Ô, Azulzinho. Me assustou você. Você me assustou, Azulzinho. Pensei que você ia me ganhar, mano. Ah, Azulzinho. Pelo amor de Deus. O moleque joga bem, mano. Eu queria esse cara no meu grupo, mano. Entendeu? Primeiro que ele é um sobrevivente, mano. Tá aqui comigo aqui na sessão. Trocando o boneco. Vou parar aqui. Vou a pé, vou a pé, vou a pé, vou a pé. Pronto, Azulzinho? Tô a pé. Azulzinho. Não atire em mim, não atire em mim, não atire em mim, não atire em mim, não atire em mim. Azulzinho. Ih, ih. É mole? Virou polícia. Ah, virou polícia. Agora eu tô policial, agora. Ah, Azulzinho. Poxa. Calma aí, Azulzinho. Vou pegar uma aqui também. Vou entrar na brincadeira contigo. Ih, ligou a sirene ainda. Bom, pronto. Vamos. Vou brincar de polícia ladrão. Pronto. Aí. Agora sim, né? Agora liguei a sirene. Vamos brincar. Isso que eu gosto, é diversão. Cadê a tua, Azulzinho? Calma aí, Azulzinho. Calma aí. Como é que eu tô com pouco fuzil, né, Azulzinho? Pô, vocês dão trabalho, né? Aqui, ó. Bacaninha. Cadê? Cadê minha viatura? Aqui, minha viatura aqui, ó. Bonitinho. Pronto. Tá eu e Azulzinho brincando de polícia. Polícia, ladrão. Ladrão e polícia. Ah, vou te ligar a sirene. É muito chato. Não, não. Vou ligar, vou ligar, vou ligar. Ai, Azulzinho. Que isso? Cadê aquele? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ele tá aprontando alguma coisa, mano. Polícia! Cercamos! Pronto. Tô entrando na brincadeira dele. Cerquei, cerquei. Polícia. Cadê ele? Cadê ele? Ah, lá, lá. Ô, Azulzinho. Azulzinho trocou de... Ah, você trocou de carro, mano. Ah, Azulzinho. Pelo amor de Deus. Você tá fugindo de mim. Ah, Azulzinho. Pô, tava... Tava maneira a brincadeira. Agora você tá fugindo de mim, Azulzinho. Ah, vou brincar mais não. Vou desligar até a sirene agora. Poxa. Falta nove. Nove vitórias apenas. Pra poder eu ganhar. Apesar que o cara pode virar o jogo, né? Se o cara se esforçar bastante... Vamo lá. Mais Azulzinho. Ih, furou o pneu. E agora? Vamos furar o outro pneu agora. Pronto. Furou os dois. Vamos esperar ele sair do carro, mano. Vára, Azulzinho. Sai do carro. Azulzinho, vai ter que sair. Nossa, cadê o cara? Azulzinho. Não, não, não. Não vai sair da partida, não. Não vai sair da partida, não. Para com isso. Pô, a brincadeira tá maneira ou tu vai sair da partida? Vai fazer igual outra aí, covarde aí. Não aguentou ficar. Ah, ô. Fala sério. Pô, estamos nos entrosando aqui numa brincadeira sadia ou você vai sair da partida? Não. Falta oito vitórias pra mim ganhar, mano. Faça isso, não. Pelo amor de Deus, pô. Nossa, Azulzinho. Nossa, Azulzinho. Pulou por quê, Azulzinho? Ô, ô, rouba meu carro. Nossa, Azulzinho. Chegou a me... Você chegou a me assustar agora. Nossa, arrancou mó sangão meu, mano. Que isso? Azulzinho, você chegou a me assustar, sinceramente. Ai, tá aí. Vou mandar pedido de amizade pra esse cara aí, mano. Tá aí, gostei. Meu Deus. Gostei. O cara é um sobrevivente, mano. É isso aí. Tá ficando até o final, ó. Pega agora, eu vou... Apesar que ele tava brincando de polícia ladrão. Ele perdeu a viatura. Eu tô com a minha viatura aqui intacta, mano. Ah, intacta. Intacta também. É brincadeira. Tava com alguns na maçã monilateral. Ah, caminhão. Poxa. Pensei que você era mais... Ah, eu tô achando que vai... Pensei que você era mais... O que eu devo dizer? Nossa. Tocou a buzina. Pensei que você era mais... Caraca, a palavra saiu da minha cabeça, mano. Criativo, pessoal. Criativo. Ele pegou o caminhão. Ah, vou a pé. Vou a pé. Vai falar que eu tô me macetando, entendeu? Igual uns e outros aí. Ele falou que eu só andava de desfaz de carro. Eu vou carro com aquilo ali, ó. Agora eu tenho que ir atrás do cara. O cara não quer vir em cima de mim. Olha lá. Agora eu vou pegar agora. Olha o carro. O carro ruim que eu peguei, mano. Olha lá, ele lá. Vou pegar ele. Vou pegar pé, mano. Nossa, Zuzinho. Você me assustou. Você me assustou, Zuzinho. Sinceramente. Falta pouca, Zuzinho. Aguenta firme. Falta mais cinco, mano. Caraca, mano. Esse cara vai bater o recorde, mano. Ficou comigo até o final, mano. Eu vou mandar pedido de amizade pra esse cara, mano. Eu quero jogar com esse cara aí no meu grupo, mano. Você tá maluco. Ele tá aqui, ó. Vai pegar a ambulância. Pegou, vai. Pensei que ele ia fugir de carro. Ele ficou pra... Ah, porra, Zuzinho. É melhor eu ficar perto. Cadê ele? Vai aparecer mais não? Ah, tá. Que susto. Falta quatro, Zuzinho. Calma. Nossa senhora. Momentos finais. Dessa parte deletrizante. Ah, calma aí, telefone. Pelo amor de Deus. Ah, deu cover. Eu vi dando cover. Tá no cover. Eu vi no cover aqui, ó. Não vou nem... Para. Pelo amor de Deus, mano. Eu não tô cover, não, filho. Sou rápido. Rápido que nem um relâmpago, brother. Entendeu? Sou rápido que nem um relâmpago. O telefone hoje tá me perturbando. O pessoal não me deixa parar, mano. Que isso. Na hora do meu lazer, mano. Olha lá o Azuzinho fugindo, mano. Olha o Azuzinho fugindo, mano. O Azuzinho. Ô, Azuzinho. Vai ficar fazendo eu perseguir? Azuzinho. Ô, Azuzinho. O que é isso? Eu não tô te conhecendo. Não tô te conhecendo, Azuzinho. Ah, não tô entendendo nada, velho. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Pô, eu podia ligar o telefone. Não tô conseguindo jogar, mané. Não tô conseguindo jogar, pessoal. O telefone fica tocando, né? Pô, hoje é o dia da minha folga, pessoal. Pelo amor de Deus. Dá um tempo. Hoje eu tô caçando, hoje, mano. Ah, deu couve. Eu adoro quando dá couve assim, vai. Vai, dá couve. Dá couve, vai. Atira primeiro. Ah, pelo amor de Deus, Azuz. Azuz, Azuz. Você sabe que isso não dá certo comigo, Azuz. Por favor. Tenta outra, Azuz. Que isso? Ah, saiu, Azuz. Ah, que isso, brother. Que isso? O cara saiu, mano. Vou continuar. Bora, demorou. Só que vai ficar grande demais a partida. Então, pessoal, valeu. Se inscreve no canal aí. Ó, o Azuz vai continuar. Então, eu vou continuar aquele aqui. Valeu, tamo junto. Fui.